Gente, voltei a gravar aqui no canal pra vocês e hoje eu vim trazer um vídeo bem rapidinho, que foi a minha primeira compra no site da Amazon, tá? Então, eu falei, vou fazer o teste, porque eu assinei o Prime Video. Gente, se você assinar o Prime Video lá, você ganha desconto no frete, tá bom? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês essa comprinha que eu fiz. Mas é uma coisa que eu tava precisando aqui em casa, eu já tive, mas foi um modelo diferente, então quebrou. Eu nem sei onde tá esse... não sei se tá guardado nas ferramentas, não sei onde eu coloquei, gente. Tô com o copo quebrado, nem sei se tá funcionando mais, porque pegou umidade, então eu precisava de outro. Primeiro, porque a minha casa vive cheia de cabelo no chão, minha filha tá fazendo tratamento de uma queda de cabelo que ela tem. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo aqui no YouTube que eu postei, mas se um dia der certo, eu venho falar aqui pra vocês sobre isso, tá bom? Então, tem muito cabelo pelo chão, a vassoura não dá conta, gente. O rodo, na hora de você passar o pano, não sai os cabelos do chão. Então, eu tenho cachorro e eu tenho gato, gente, eles não ficam em cima da minha cama, não ficam em cima do meu sofá, mas o vento traz pelo, o vento leva pelo, você limpa e não sai aquele pelo. É complicado, gente, quem tem animal sabe como que é, né? Mas a gente não deixa de ter os nossos animaizinhos, né? Então, vamos lá, gente, sem mais delongas pro vídeo não ficar muito grande. É esse aspirador aqui da Mundial, que eu vou testar ele com vocês aqui no chão, tá bom? Eu vou abrir com vocês. Ele é um aspirador de pó Turbo Cycle, de mil watts. Ele acompanha aquele biquinho, uma escovinha e aquele que é a vassourinha, né? Ele tem bocal anti-uso, bocal para cantos, que tá, que é bem de dizer, né? Limpa estofados, diz que limpa estofados, gente, eu tenho outro, né? Pra isso, mas esse aqui é mais pro chão também. Ele tem um coletor de pó translúcido, né? Que facilita você ver, deixa eu ver, alta eficiência na sucção, diz que é bem forte. Tem filtro Ciclone, né? Removível e lavável, que é muito bom isso também. Aste, né? Removível, pode usar sem ela, né? Pra aspirar em outros lugares. E cabo com 4 metros de comprimento pra poder você andar com ele pela casa. Gente, ele tem porta, né? Acessórios no cabo, aqui mostrando. E também tem o guarda-fio aqui, que dá pra você enrolar o fio. Então, tem o manual de instrução e vamos lá, gente. Pra mim ele custou 124, vou deixar aqui no vídeo pra vocês, porque ultimamente a minha cabeça não funciona mais. Depois que eu tive Covid duas vezes, eu fiquei um pouco com a cabeça ruim. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. E a minha memória não é a mesma mais, tá bom? Gente, eu postei um vídeo de sabão aí no canal. Quem gosta de vídeos de sabão, vão lá dar uma ajuda pra mim. Subiu o vídeo, que o YouTube não tá recomendando mais meus vídeos pra vocês. Primeira, porque eu fiquei muito tempo sem gravar, então tô no esquecimento aí do canal. Por favor, ative os sininhos novamente, pra que eu possa continuar com os vídeos aqui pra vocês, tá bom? Vai ter vídeo misto aí, então dá uma força. Primeiramente, ó, vem lacradinho o saquinho, tô acabando de abrir com vocês. Veio esse, essa vassourinha aqui, bem legal. Ela tem um biquinho. A outra aqui eu tive, não tinha essa, esse biquinho aqui que você pode empurrar nos cantinhos. É bom pra aspirar carro, né, gente? Essa boquinha, esse bocalzinho aqui. Veio esse daqui também, que é muito bom. Pra aspirar os cantinhos, dá pra aspirar a janela, né? O pozinho que fica nos frestinhos da janela. Aí mais o que veio aqui. Veio a vassourinha dele, também veio lacrada. Gente, o que eu achei diferente agora nas entregas, que ele vem assim, sem embrulhar, sem nada, né? Sem nenhum lacre também. É a primeira compra na Amazon. Me digam aí se as compras de vocês também chegam assim, quando é eletroportável, essas coisas. Sem nenhuma proteção, sem nenhum lacre. Mas tá bom. A entrega foi feita pela Total Express. Eu achei que viria uma transportadora própria da Amazon, né? Mas não foi. Mas chegou muito rápido, gente. Porque acho que eu comprei na terça. Hoje é quinta. Dois dias. Dois, três dias. Ó, veio com esse vassourinho aqui. Que é o principal, né, gente? Aqui embaixo, ó, tem um... Um... Como é o nome disso aqui, gente? Um tipo rodinho. As rodinhas. Creio que dá pra tirar, se grudar cabelo aqui, enroscar. E ele... Não movimenta... Acho que não movimenta de lado. Só se for depois no... No próprio aspirador. Tem esse movimento aqui. Duas rodinhas aqui. E agora vem o motor do nosso aspirador. Aqui dentro não tem mais nada, gente. Eu acho que não tem. Veio esse cabo aqui. Com o enrola-fio, né? Um cabinho bem leve, gente. É de metal. Gente, às vezes a pessoa vai falar assim... Ai, mas tudo já sabe como que é um aspirador de pó vertical. Mas tem alguém que não comprou ainda dele e quer saber. Então, aqui tá meu vídeo aqui pra vocês, tá bom? Como eu fui comprar, eu dei uma analisada antes nos preços. E esse pouco mais é o meu grador. Eu tenho um eletroportax dessa marca, da Mundial. E ela nunca deu problema pra mim. Tem o tempo certo das coisas que quebraram, gente. Então, tudo não dura eternamente, né? As coisas que a gente usa no dia a dia, né? Ó. Ele é 3 em 1, né? Carpet, piso, frio e portátil. Então, o que eu tinha, gente, era parecido com esse vermelhinho aqui, tá vendo? E agora eu tenho esse daqui, que é o laranjinho. Vem com essa tagzinha aqui. Colada. Dupla filtragem. Filtro ultrafilo. Ali tá dizendo mil watts. Não, é mil e cem, gente. Eu tô cega também. Tô precisando de óculos. Mil e cem watts, tá bom? Tô falando uma coisa que já nem sei o que eu tô falando mais. Diga aí, pessoal, se vocês estão com amnésia também. Vamos colocar aqui, gente. Vamos ver se dá certo. Olha isso. Encaixei o cabinho dele. Agora eu vou me encaixar a vassourinha. Aqui. Super encaixado. O fio dele é assim. Tá dizendo que é 127, né? 110. Então, cuidado ao ligar o seu aparelho que não é bivolt em 220 e queimar, tá bom, pessoal? Pôr ele no chão e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Já vai dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com quem precisa desse vídeo aí, tá bom, pessoal? Gente, vamos para o teste. Eu vou ligar ele aqui com vocês. Se ele fizer barulho, vocês vão saber o volume do barulho que vai fazer aí, tá? Os ruídos, eu coloquei um pouco de sujeira, meu chão tá sujo, tá, gente? Mas eu coloquei um pouquinho de sujeira, de pó de bolacha aqui, só pra vocês terem uma noção, conseguirem ver no vídeo, tá bom? Tem uns cabelos ali, não sei se dá pra vocês verem, se tá focando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Depois aqui é só você desencaixar, tirar essa fitinha aqui e apertar o botão que vai soltar o copinho. Você pode tá lavando esse filtro, tá bom? O filtro e tirando a sujeira e lavando esse copo aqui e colocando de novo. E eu super gostei, gente. O barulho dele não é muito, não é um barulho muito forte, tá? Então, tá super aprovado aí. Deixa eu ver se ele para em pé, gente. Olha como meu chão tá sujo, gente. Não reparem, tá? Que eu vou limpar a casa. Ó. Então, ele para em pé, conforme vocês podem ver. Deixa eu virar o celular aqui pra mostrar pra vocês. Então, ele não cai. Tá bom, pessoal? E aqui tem um guarda-fio que depois... Deixa eu segurar aqui, não. Não vou segurar com uma mão, não. Aí você pega e enrola daqui de cima até embaixo e guarda ele no cantinho, tá? Então, é isso, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês. Quem quiser, não tô ganhando nada com isso, tá? Se a Amazon quiser um dia me patrocinar, estamos aí. Mas... É isso, gente. Eu gostei bastante, tá? Então, fica a dica aí pra vocês do aspirador Mundial Turbo Cicl. Um beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.